Oi gente, hoje eu vou falar sobre O Fogo no Céu. É um filme de 1990 e poucos por aí, falando sobre esse tema que é muito conversado desde muito tempo, que são os alienígenas, ovnis e tal. Então o filme conta a história de, como se fosse assim, meio que fazendeiros, assim, um pessoal bem do interior, que foi uma das primeiras aparições de ovnis nos Estados Unidos e tal. E daí conta a história desse cara que tem os amigos e são assim, meio arroaceiros e tal. E belo dia, pousa, aparece, ele sempre fala das luzes, pousa ali uma nave e ele é abduzido. Ninguém sabe o que aconteceu com aquele cara e todo mundo fica, cadê o cara, cadê o cara, família dele. E daí até que ele aparece e, bah, uma investigação, uma baita investigação, a polícia atrás, a polícia atrás. E tem atores bons nesse filme. E daí só no finalzinho que o cara aparece e tem os flashes, assim, do que aconteceu com ele. Vamos ver, assim, por partes. Eu não acho esse filme, assim, maravilhoso. Eu não gostei tanto, porque eu achei ele um pouco, assim, meio que maçante, sabe? É um filme, assim, que não é muito curto e ele fica muito naquela história de investigar, investigar. E tu sabe o que aconteceu. Então, não é uma coisa, assim, que dê pra ficar, sabe? Então, acaba, assim, fazendo o filme ficar um pouco pesado, assim, de ficar assistindo. Eu vi de noite e eu tava de saco cheio. Não, ninguém, é a minha cadeirinha. Brincando. Então, eu fiquei, assim, meio de saco cheio já do filme. Então, eu acho, assim, que é um filme bom. Até fala dessa temática que é bem, esse, assim, tempo foi, começou Alien e tal. E começou um atrás do outro. Então, em certa forma, é um filme bom. Mas é um filme meio cansativo, assim. É pra pessoas que gostam bastante de ficar prestando atenção na trama, assim, bem que tá acontecendo. E não, assim, ação, né, mesmo. E, claro, os efeitos visuais, as coisas são bem inferiores, mas isso aí é porque é antigo, né? Então, é isso. Eu gostei mais ou menos desse filme. Fogo no céu.